Senhoras e senhores, deputados e deputadas, boa tarde, ouvintes da TV Alerj, telespectadores, ouvintes da Rádio Alerj, telespectadores da TV Alerj, parabéns à presidente da expediente, nossa deputada Rosane Félix, que embeleza aqui o nosso plenário. Bom, gostaria de começar a falar sobre as mentiras que o pessoal fala aqui, principalmente do governo Bolsonaro. A Venezuela está numa situação caótica, as pessoas naquele país estão morrendo, e morrendo de diversos fatores, saúde, falta de alimentos, falta de saneamento básico, falta de remédios e por aí vai. E o governo Bolsonaro, num ato nobre, num ato republicano, tenta dar àquele país um mínimo de dignidade, alimentos, remédios e por aí vai. E o que faz o ditador esquerdista da Venezuela? Manda atear fogo nos remédios, nos alimentos. E o mais engraçado não é isso, esse cidadão, né, esse senhor faz tudo isso, e o pessoal do PSOL, seja aqui, seja na Câmara dos Deputados, acha que é normal. Diz que é um fiasco do nosso Itamaraty tentar ajudar a Venezuela. Ou seja, para eles, tudo o que está acontecendo ali é normal, é ok, nós não temos que intervir. Foi citado agora há pouco, que há, porque a Venezuela tem fuzis, tem um poderio ibélio, que nós não podemos agir da forma que nós agimos. Nós não temos que ter medo de nenhum Estado em volta, nenhuma nação em volta. Todos os cidadãos deste mundo merecem paz. E o ditador Nicolás Maduro não está dando paz para os seus cidadãos, isso é um fato. Isso é um fato. E eu gostaria de deixar claro que o governo Jair Bolsonaro não vai ter nunca medo da Venezuela. Nunca. Estamos agindo da forma mais diplomática possível. Agora, tenho certeza que se tiver que agir de outra forma, assim será. Deputado, dá uma parte? Pois não, deputado. Eu gostaria de fazer uma observação. Porque existem protocolos internacionais de ajuda humanitária. Isso, inclusive, está sendo discutido na ONU. E o que o governo brasileiro, o governo da Colômbia e o governo americano estão fazendo vai completamente contra esses protocolos. São, na verdade, provocações na fronteira. Você faz um bloqueio econômico, impede que o país compre comida e coloca caminhões na fronteira encaminhados pela oposição para tentar criar uma instabilidade. Eu acho que manipular a fome de uma população para fazer uma disputa geopolítica é algo muito grave. E é isso que, junto com uma tensão crescente na fronteira, que a gente condena. A gente tem muitas críticas ao governo Maduro. Achamos que a situação na Venezuela é muito complexa. Foram várias tentativas de golpe ao longo das últimas décadas. Tem que haver um esforço de reestabelecimento da democracia na Venezuela. Agora, o que o governo brasileiro está fazendo é aumentar a possibilidade de um conflito bélico na América Latina. Não é questão de ter medo ou não ter medo. É questão de você ter um olhar sobre a humanidade. Se queremos a humanidade em guerra ou a humanidade em paz. Deputado, eu respeito a sua opinião, mas eu discordo. Quem está racionando alimentos na Venezuela é o próprio governo venezuelano com uma política desastrosa econômica e ilhando o seu próprio país dentro de um continente. Com políticas desastrosas no que tange a sua diplomacia. Então, mais uma vez, eu respeito a opinião de vossa excelência, mas eu vou discordar. Então, continuando aqui, eu gostaria de lamentar a morte do maquinista Rodrigo Assunção hoje nesse terrível acidente da Supervia na Estação São Cristóvão. Amanhã vai ser instaurada nessa casa a comissão de transporte. E assim que instaurada, nós iremos trabalhar de forma muito contundente para que não aconteça mais acidente dessa forma. Porque não é possível que, vira e mexe, tenhamos problema com a Supervia, com o Metrorio, com barcas e com tantas outras coisas. E a gente continue a presenciar tais tipos de problemas e essas instituições, Supervia, Metrorio, não sejam responsabilizadas como tal. Por favor, deputado. Deputado, obrigado pela parte. Senhora Presidente, eu não podia mais uma vez deixar de vir aqui falar, desde já pedindo a permissão pela interrupção. Mais uma vez, jogando para a plateia. Vossa Excelência, falando de um tema tão caro para o Brasil, para o mundo, para a América Latina, eu já ouvi várias vezes esses partidos de esquerda levantarem voz para defender ditaduras bolivarianas na América Latina. E agora, diante desse massacre que estão impondo ao povo venezuelano, que, de certa forma, também é o povo brasileiro ali da região de fronteira, o brasileiro é um povo solidário, eu não escuto nenhuma voz narrando o que está acontecendo. É impressionante, e a gente teve aqui ontem uma demonstração disso, como os mesmos grupos de esquerda, essa mesma turma, gostam o tempo inteiro de jogar na plateia. Deputado, a gente tem tentado aqui, sabe que temos bandeiras políticas muito bem definidas, conservadoras, o diálogo, a discussão no parlamento é muito bem-vindo, o lugar de embate ideológico é aqui no parlamento, isso faz bem para a democracia. Agora, o que não dá para conviver é essa coisa de jogar para a plateia o tempo inteiro, querendo jogar um contra os outros, querendo dividir o Brasil. Vamos parar com isso, a gente tem um Brasil para cuidar, a gente tem que construir uma nação, construir um Estado. E aí aproveito o ensejo aqui para saudar o secretário Juarez Fialho, que está presente aqui, o secretário das cidades, está fazendo um bom trabalho junto ao governador. A gente tem um país e um Estado para construir. Vamos parar de jogar para a plateia e parar de hipocrisia, que é o que eu só vejo aqui o tempo inteiro. Defendem bandidos, defendem ditaduras, e aí em determinado momento se calam. Obrigado, obrigado deputado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Eu queria aproveitar a inserção do deputado Rodrigo Amorim para parabenizar o governador Wilson Witzel, que hoje fez a primeira reunião da Câmara Metropolitana, ali acompanhado dos seus secretários Juarez Fialho, Gutenberg. Enfim, a gente demonstrou nessa primeira reunião como podemos, junto com as prefeituras da região metropolitana, ter, de fato, um Estado diferente, um Estado que consiga desenvolver grandes projetos e, no desenvolvimento desses grandes projetos, ter a viabilidade de trazer recursos, seja do poder federal, poder público, governo federal, estadual, municipal, mas também da iniciativa privada, dos bancos. Isso é muito importante. A gente precisa devolver ao Estado do Rio de Janeiro a sua soberania econômica, coisa que a gente, infelizmente, perdeu nos últimos anos, principalmente pelo estupro financeiro que o senhor Sérgio Cabral fez com o Estado do Rio de Janeiro. Então, agora, a gente tem uma grande chance. Eu acredito muito no governador Wilson Witzel, com a sua capacidade e também pelos seus secretários e aqui no nome do secretário Juarez, secretário de Cidades. Bom, eu gostaria de continuar falando, aliás, primeiro eu vou solicitar que se resolva a questão antes de reclamar publicamente, que é do SFPC. Para quem é atirador esportivo, CAQ, colecionador, atirador, caçador, sabe que o SFPC está com um problema grave. Ele não consegue entregar nenhum processo nos 30 dias, como determina a legislação. Mas, mais do que isso, além dos atiradores, colecionadores e tudo mais, você tem aqueles que blindam o seu carro e precisam que essa blindagem, que todo o processo do Exército esteja pronto em 15, 20 dias para poder cumprir o que diz a legislação do Código de Trânsito Brasileiro que diz 30 dias para você trocar, por exemplo, a documentação ali, a propriedade. Então, entenda, quando o SFPC não faz o seu papel, ele não só faz o seu papel, ele não pune apenas o contribuinte demorando, ele pune o contribuinte, no caso da blindagem, com multas, com Detran e pontos na carteira, que é um absurdo. Então, gostaria de pedir ao Comando Militar do Leste, à Primeira Região, ao Exército Brasileiro, que se posicione com relação a isso. Continuando, já vou concluir, presidente, é porque como eu tive duas partes, eu vou tentar ser mais breve. Eu gostaria de solicitar ao secretário Pedro Fernandes que responda para todos nós por que ele não acha importante escola sem partido. um assunto bobo. Eu sou vice-líder de governo. Eu sempre defenderei o governo. Mas não vou defender qualquer um que vá contra os princípios da direita. Então, gostaria de pedir ao secretário, por gentileza, que ou entre em contato conosco, ou fale publicamente o que ele quis dizer com relação ao tema da escola sem partido. Aproveitando esse anseio, eu gostaria de perguntar ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, por que ele nomeou para o Conselho Nacional a desarmamentista Ilona Isabor, que sempre bateu no presidente Jair Bolsonaro, que sempre bateu no PSL. O ministro nomeando, indicando nomeação, vai contra tudo que nós acreditamos com relação às armas e o armamento da população de bem no Brasil. Então, ministro Sérgio Moro, eu gostaria que o senhor se pronunciasse e disesse qual foi o critério para indicar a Ilona Isabor. Bom, não vou me estender mais, eu ia falar de algumas coisas aqui, como parabenizar a Polícia Militar pelo fim do Baile das Gaiolas, aquele anto de depravação, fez mais do que certo, acabou, aquele lugar é um lugar de pessoas que querem dormir, que trabalham no dia seguinte, o deputado Zaca colocou muito bem, que me antecedeu, dizer que nós estamos nas comissões CCJ, Educação, Tributação, CPI, da crise fiscal, Comissão Especial de Modernização de Tecnologia da Casa, a gente precisa acabar com esses papéis, a quantidade de coisas retrógradas que nós temos aqui, nós precisamos dar para os parlamentares mais tecnologias para eles exercerem melhor esse seu mandato. E espero eu, se tudo correr bem, a Comissão de Transporte. Muito obrigado, presidente.